Gigantescas manifestações por liberdades democráticas acontecem em Hong Kong desde junho. É o que vamos falar nesta edição do programa Marxismo Vivo. Um importante processo de mobilização da juventude em Hong Kong ocorre neste momento. Para entender o que está acontecendo, é preciso saber que o território de Hong Kong era uma colônia da Inglaterra e, em 1997, voltou a ser parte da China. A devolução de Hong Kong incluiu uma manobra do imperialismo inglês em acordo com a ditadura chinesa. O capitalismo já havia sido restaurado na China e Hong Kong passou a ser uma base importante de investimentos imperialistas. Esse acordo previa que Hong Kong teria um pequeno grau de autonomia com relação à China. Teria direitos democráticos como liberdade de reunião e expressão e eleições em 2017. Mas a ditadura chinesa e o governo de Hong Kong trabalham para suprimir os direitos democráticos duramente conquistados pelo povo. O processo de luta por esses direitos vem desde 2014. Em 2017, o regime chinês não cumpriu com o compromisso de eleição direta do chefe de governo. Isso levou à chamada Revolução dos Guarda-Chuvas, com os estudantes à frente, exigindo a renúncia do chefe de governo ING. Esse processo foi controlado por uma brutal repressão, mas continuou vivo durante esses anos. Na luta atual contra a chamada Lei de Extradição, houve mobilizações gigantescas, ainda maiores que em 2014. Recentemente, os estudantes radicalizaram os métodos de luta, ocupando o Conselho Legislativo. Kerry Lane, atual chefe de governo, teve que retroceder com relação à lei, mas procura conter o movimento, propondo negociações enquanto radicaliza a repressão. No entanto, o movimento não aceitou a chamada mesa de diálogo e segue se ampliando. Nós, da Liga Internacional dos Trabalhadores, apoiamos totalmente essa luta democrática dos jovens em Hong Kong. Em nenhum momento, os manifestantes devem acreditar nas boas intenções dos imperialismos, principalmente o britânico. Aparecem como defensores da democracia, mas querem apenas manter as grandes oportunidades de negócios em Hong Kong e na China continental. Acreditamos que, para avançar na luta pelas reivindicações democráticas, é necessário buscar aliança com os trabalhadores, inclusive na luta contra as duras condições de vida e trabalho e falta de perspectivas futuras aos jovens. A China era um Estado operário, burocratizado, dominado pelo regime ditatorial do Partido Comunista, que não permitia nenhuma liberdade democrática para os trabalhadores e a juventude. Com a restauração do capitalismo, a partir de 1978, a situação de vida piorou e as inúmeras greves dos trabalhadores são reprimidas pela ditadura chinesa. Existe uma ditadura capitalista na China, sob a forma de dominação do Partido Comunista, hoje um partido burguês. É fundamental unir as lutas dos jovens de Hong Kong com as greves dos trabalhadores chineses, pela derrubada da ditadura chinesa que também domina Hong Kong. Para nós, Dalit, a luta estratégica continua sendo por uma sociedade socialista, sem opressão nem exploração. Defendemos o socialismo com a democracia dos trabalhadores, onde aqueles que geram a riqueza e não uma cúpula privilegiada tomem as decisões. Todo apoio e solidariedade à luta pelas liberdades democráticas em Hong Kong. Se você gostou deste programa, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Também convidamos vocês a nos acompanhar nas redes sociais da Lit, no Facebook e no Twitter. Marxismo Viva é um programa de análise política da situação mundial produzido pela Liga Internacional dos Trabalhadores. Continue com a gente.